Bom dia pessoal, mais uma manhã aqui no viveiro, no viveiro não né, aqui em casa Banzai, senta E aí gurizão, Banzai aqui comigo Brincando, tenho medo dele brincando no meio das minhas plantas Eu estou com um probleminha aqui nas minhas pedras Com tiririca pessoal Quem conhecer aí um veneno bom aí para as tiriricas Me manda aí nas descrições porque Está terrível essas tiriricas aqui Esse é o vaso da cerejeira Cerejeira Emílio Takamori, que está lá na pousada Vou trazer para cá, vou fazer a transferência dela agora essa semana Hoje é domingo Eu queria mostrar algumas coisas para vocês Essa caliandra Que floriu e está agora cheia de vagens E eu agradeço as minhas jataís por conta disso Olha aí ó, peninha de arara As araras não estão aí agora não, não sei onde elas foram Banzai, para de mexer em tudo E eu queria mostrar isso aqui para vocês Quem acompanhou o vídeo que eu fiz Sobre Essa Esse pratinho com óleo aqui ó Para pegar essas mosquinhas Que são aquelas mosquinhas minúsculas Que fazem com que O botão É... Da rosa do deserto aborte Ele seque e aborte E tem muita gente com esse tipo de problema Eu fiz um vídeo já Procura aí ó Vou ver se consigo deixar o link do vídeo aqui agora Nesse vídeo Porque isso aqui ajudou muito ó A rosa que eu fiz a poda recente Ela já está com alguns botões grandes Ela já abriu flor ali ó E ela já está cheia de botãozinho pequeno ó Em todos Todas as ramificações Ela já está com broto pequeno Então assim ó Não abortou nenhum botão E eu também estava com esse problema tá De abortar botão assim E foi Esse pratinho com óleo aqui Que me ajudou bastante Tá É... Ali algumas estaquinhas de primavera É... Acho que Pro bonsaísta A melhor fonte de renda hoje É a estaca Esse meu ligustro caiu todas as folhas Não sei o que aconteceu Mas Tá voltando a brotação Vamos lá Mais o que que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês Aqui também tá voltando a brotação ó Tinha caído tudo Fiz uma limpezinha esses dias Em todas Essa primavera aqui também É uma primavera de garden Paguei muito barato nela E em breve eu vou fazer um vídeo só sobre ela Porque eu tenho um projeto bem legal pra ela A orquídea Que veio junto com ela Tá aqui ainda Bem legal E é isso pessoal E o dia a dia aqui Está sendo assim Esses cactos aqui Olha como estão bonitos Não sei se vocês lembram também É... Do vídeo que eu gravei sobre eles Que são os cactos lá do vale do Jequitinhonha Um projeto social também Que nós vamos iniciar aí Em parceria com a igreja Com a CCA Em parceria Com a Bonsai Cia Vamos levar cursos profissionalizantes E eu quero levar um viveiro de plantas também Lá pro vale do Jequitinhonha Ali tem algumas Os meus chimpacos Todos Alguns sofreram um pouquinho agora Com um excesso de sol Campo Grande está muito quente E eu vou falar uma coisa também Que eu misturo muito as culturas E na cultura da suculenta Uma coisa que tem muito bom para as suculentas É a água oxigenada A água oxigenada além de levar oxigênio para o solo Para o substrato Ele também mata fungos Mata coxonilha Mata um monte de coisa Para a suculenta Eu não imagino hoje Você cultivar suculentas Sem a água oxigenada Porém Eu passei No Bonsai como teste E não ficou legal não Queimou Por mais que eu passei 1ml por litro Passei muito pouquinho Os pinheiros, as coníferas Não gostaram Entendeu Queimou tudo que é folha Ficou tudo amarelo Eu achei até que eu ia perder esses Esses chimpacos todos Mas aí eu estou vendo que está brotando Está vindo brotação nova Então assim Eu acredito que eu Vai recuperar Pelo menos a maioria deles E assim pessoal É teste A gente vai errando Aprendendo Mas aí Mas aí Senta Senta Quietinho Seu coisinha de Jesus Mais 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 As rochas aqui As pedras de cimento celular Coloquei também aqui Ai ai Coloquei aqui também Um humus Que não está indo muito bem Vou recuperar ele Ou tirar ele daqui Os picos vão em qualquer lugar Né pessoal Os picos onde você coloca Ele vai E é isso Mais um dia aqui Mais uma manhã São Cinco e meia da manhã E olha o sol Como já está Por isso que está difícil Campo grande está complicado As orquídeas mesmo Não estão aguentando Mesmo molhando sempre Não aguento Bananeira Pequi IP IP branco E esse aqui O meu piteco Que está indo Está começando Vou começar a direcionar Os galhos dele agora Piteco bem grande Também E é isso pessoal Aos poucos Eu vou mostrando Próximo vídeo Acho que eu vou filmar O viveiro novo O viveiro novo está bem legal A gente já levou Algumas plantas para lá E eu vou começar A filmar a montagem dele Está ok? Um grande abraço Pessoal Pessoal Quem gostou Quem gostou aí Quem quer acompanhar Todo nosso processo aqui Com essas plantinhas Com as rosas do deserto Que eu nem mostrei hoje Estão ali em cima Suculentas lá no outro corredor Quem quiser acompanhar Curte aí Ativa o sininho É Acompanha Tire suas dúvidas Pergunte Dê dicas aí Para a gente Do que A gente pode Estar falando mais Aí E é isso Um grande abraço Até o próximo vídeo Tire suas dúvidas